Olá pessoal do canal Manual do Sítio, tudo bem com vocês? Hoje vamos trazer mais um vídeo aqui para o canal de ervas medicinais, plantas medicinais e hoje vamos falar de uma planta muito eficiente que a gente já comprovou, já usamos aqui meu pai já usou, meu tio e a gente já tem a nossa comprovação porque as ervas medicinais elas são inúmeras e conforme a natureza que a gente tem então às vezes o que é bom para mim não é bom para vocês mas a gente vai mostrar aqui essa planta, se caso você estiver passando pelo mesmo problema que a gente quiser experimentar essa plantinha, então vamos lá conhecer com o seu Raul da qual planta que eu estou falando, bora lá ver? Então pessoal, esse aqui nós conhecemos por Crista de Galo está aqui já um na minha mão e esse aqui é o pezinho ele é ruim de achar o chá da mãe aqui, mas é um remédio muito bom aí tem o meu tio que está com 87 anos aí ele tinha problema na perna dele, ele gosta de remédio de ervas, essas coisas tomam no chimarrão, ele gostava de cortar a lenha dele, ele mesmo aí eu proibi até de ele cortar a lenha, por causa que ele tem um problema na perna que riscou com espinha ou com galinho de madeira em febre a perna dele, aí vai uma semana de tratamento tratei, fui na farmácia, peguei remédio, curava com uma semana de tratamento, curava, mas se voltasse a arranhar de novo aí irritava de novo e diz ele que o negócio parece que mordia por dentro da pele dele, diz que dava ferrada assim eu tinha até medo que fosse uma doença ruim aí um vizinho meu passou aí e disse não, mas lava com Cristo de Galo, meu pai curava ferida com Cristo de Galo daí eu não conhecia a erva aí ele disse, não, ela é comum, mas eu vou te trazer ela lá de casa, daí depois se pegar o conhecimento ela tem aí aí ele me trouxe lá vemos, tipo, dentro de três dias de tratamento foi baixando a febre, porque ele dava uma febre assim e queria inchar, e doía muito, diz o meu tio comecei a tratar, com três dias começou a eliminar aquele vermelhidão da pele começou a baixar, porque ele queria inchar também e resultado final da eficiência da planta quando sarou, já está para mais de um ano que foi tratado, nunca mais voltou então a vantagem da erva, quando ela pega certo no problema é que ela cura, corta pela raiz o mal não volta mais, a pessoa faz um tratamento e sossega então, esta planta é muito eficiente para conhecer ela, identificar melhor, ela dá um caixinho assim é um caixinho de florzinha branca é chamado de Cristo de Galo essa planta no nome comum que nós conhecemos aí cientificamente, certamente ela deve ter outros nomes se a pessoa pesquisar, aí vai achar o nome científico dela mas o nome comum que a gente conhece aqui é Cristo de Galo então, acho que para hoje, que a gente podia fazer assim, o modo de tratamento você pega uma vassourinha dela tipo, três galinhas como esse aqui e ferve na base de um litro de água que dê para lavar o pé pegar e passar a água ou o local da ferida eu estou falando do pé, da canela mas qualquer local do corpo que tenha a infecção você ferve tipo por cinco minutos ela seca ou verde tanto faz ela a madeirinha seca é melhor para absorver mais concentrada é ela absorve melhor a medicina que ela produz aí você pega e passa na ferida lava ela joga água com a mão ou com paninho vai jogando, jogando lava ela tipo vai lavando você lava até desaparecer desapareceu, está curado não precisa continuar lavando que o meu tio lavou tipo aí por uns três, quatro dias e eliminou o problema a gente está falando de uma coisa que a gente já usou aqui para nós foi muito eficaz e essa planta não usa não usa para tomar, né? só para lavar é uso externo só para lavar essa aqui é para dar banho isso planta para banho então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado de conhecer mais essa essa planta e saber aí do nosso conhecimento que o seu Raul vem dividindo aí com a gente, né? conosco e deixa suas dúvidas e sugestões algumas perguntas que tiverem aí no canal também lá no no grupo do Facebook a gente tem lá a gente fica mais próximo e até também o nosso próximo encontro então, tchau!